Que cor é que o céu tem, ai meu amor, ai meu amor Vermelho dizes que é, ai meu amor, ai meu amor Os sapatos deixo-os onde, ai meu amor, ai meu amor Dizes na cabeça, olé, ai meu amor, ai meu amor Deixas-me um pouco louco, um poquititito louco A inquietação só cresce, digo se a tudo vence É a bênção que a mim desce, sou apenas um pouco louco Às vezes um louco de mim, um louco um pouco ruim Não sou tão louco assim Ser livre eu defendo e a mente dói sem ter fim Tu sim, és um pouco louco Um louco que visa em mim, deixa a cabeça ruim o o ode, o o o ode palinete.